12 de outubro, aniversário da nossa querida Itumbiara, dia das crianças, da nossa padroeira e do engenheiro agrônomo. Quero prestar uma homenagem com o poema de minha autoria, Meio Ambiente. O homem, para ser feliz e viver sempre contente, precisa respeitar o seu próximo e também o meio ambiente. A natureza reclama e o homem não se importa, parece nem perceber que ela já está quase morta. Os rios e os riachos, que eram tão cristalinos, hoje em dia estão ficando poluídos por resíduos. Não conseguem sobrevida para os que ali habitam, morrem peixes, morrem plantas, morrem até a própria vida. E a terra nem se fala, juntamente está doente, com reservas destruídas e o ar com poluentes. Minha gente, está na hora de nós todos acordarmos, ver o mundo com amor e a vida preservarmos.